É o TZ da cor Salve, salve, família E que inscribite na voz, né? Que eles piquem aquelas crocâncias Pra aquela reação, já sabe Vinheta e vamo que vamo Uau E antes do play, já sabe como é que é esquema Deixa o like, se inscreve se não for inscrito, me segue E não esquece o vídeo que vai estar aparecendo na tela do seu YouTube de cada dia Certo, família? E se tu tiver a fim de pegar um beat, tá começando a fazer trap agora, rap Tem um linkzinho ali embaixo ali Uma manjinha de beat, mano Pra ser acessível camarada pros amigos aí Certo? A gente pode desenrolar da melhor forma também E vamo que vamo pra essa reaction Manígua Irmão, aqui é um vivo, tem essa não É pá e bola, aqui é agilidade É isso, família, vamo que vamo que eu sei o vivo mesmo Papem, blackout, TZ da Coronel Tiroteio do blackout, meu parceiro Uma obra de San Diego Fernandes Será que vai ser um plug? Sai, mosca Não pegadinho E aí Ai, 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 ai Ai, 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 ai Quem, ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Caralho, pare de mandar mensagem, velho O TZ da cura Nossa, o Moreninho é chavoso, hein Chavoso Agora o Cezada 9, 7 O que não? Não Esplodindo ele tá variando Pai, ele gasta no beat, papai Pô, tô jogando a mão na cara de vocês Sou mal Olha agora TZ da coro 9, 7 Blackout Tei Acabou ou não acabou? Não acabou ou não acabou? Um milhão hoje? Hum, tão dizendo aí Será? Família Gastou, da coro é isso Aqueles piques, aquelas crocâncias Vocês tão ligados de qual é? Espero que vocês tenham curtido Comenta o que vocês acharam Pra que eu sabia Dá sugestão aí pra fazer mais reacts Deixa o link aí no comentário Pra fortalecer Deixa o like Se inscreve se não for inscrito Pra fortalecer grandão mesmo De coração Tudo de bom pra tu Que ficou aqui Até agora Os filhos largaram no meio Também tudo de bom pra eles, mano Porque Isso é besteira Quero bem pras pessoas E ajuda os caras Que tá precisando de ajuda Independente de quem for, família Seja humilde Papo reto Pega a visão Valeu Até a próxima Vamo junto Aquele speak